E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, estamos aqui com Sonic 4 do Super Nintendo. Sim, Sonic do Super Nintendo. Vamos ver como é que foi feito esse famigerado, esse temido game que o Massacote da SEGA foi para a Nintendo. Esse jogo aqui, para quem conhece a história, ele é uma adaptação do jogo do Ligeirinho, do Speed Gonzales. O Sonic aqui mata no chute, mata no chute e não vira bolinha. Ele até é rápido e tudo mais, porque o Speed Gonzales, o Ligeirinho, também é, né? Nas animações dele e tudo mais, tem um monstrinho de pedra ali em cima. Para matar ele, a gente tem que dar um kick, dar um chutinho. Esse jogo aqui, o Sonic não faz o rolinho, né? Ele abaixa e pula. Igual o Sonic 1 do Mega, ele também não fazia, mas era do Mega, poxa vida, ele podia. Aqui tem as argolinhas ainda para pegar. Tem tempo também, né? Temos que controlar o tempo. É um jogo de velocidade, querendo ou não. Os cenários, ele até tem uma referência, uma lembrança dos Sonics clássicos do Mega e Master. Tem uma gaiola gigante ali. Tentaram capturar o Sonic. E olha ali, isso aqui é a causa de umas tretas. O Mario, o Mario estava preso numa gaiola. Simples assim. Então vamos cuidar aqui, tem um cogumelão. Opa. Beleza. Vamos fazer esse parkour nas árvores. E vamos pegando tudo que eu tenho direito. Achei que tinha caído, rapaz. Que sorte. Tem uma roldoninha. Peguei o tempo. Vamos embora. A fase não é tão, tão complexa, mas geralmente eu sou... Geralmente eu sou... Eu ia falar que geralmente eu sou bem ruim. Consegui deslizar o suficiente só para morrer. Vamos pegar impulso no cogumelo. Cogumelo, Mario. Mario, gaiola. Sonic, corre. Vamos pegar ali. Agora não tem mais o tempinho para pegar. Fui até a roldoninha. Aquela botinha ali, ela mais me atrapalhou, que me ajudou. Então não vou nem sentir falta dela. Não teve mais nenhum adversário no caminho. Não matei mais ninguém. Morri pela minha própria... Olha ali o Mario, rapaz. Quantos Marios será que a gente tem que salvar? Quantos Marios? Será que existe os clones dos Marios? A guerra dos Marios? Os Marios secretos? Caramba, susto. Bom, a gente não morre de queda. Não vou me arriscar a ficar embaixo desse elevador. Porque é capaz ainda de eu descobrir que é um morro prensado. Aqui tem o monstro Harvey. Não vou nem tretar com ele. Aqui tem mais um tempinho. Tem um minuto. Não vou nem tentar pegar essas moedinhas. As moedinhas, não. As... Os anéis. Sonic lida com o anéis. Tomei o dano da Preda. Ah, rapaz do céu. Tá, eu tô tentando não ir tão rápido. Ai, caramba. Porque eu não quero... Não quero ficar tomando dano. Vamos lá. Tem um Mario ali. Vou ter que pegar aquele... Aquele ali parece mais o Jubileu do Pica-Pau do que o personagem do Sonic. Quem aí conhece o Jubileu? O Jubileu é aquele corvo de um episódio antigo do Pica-Pau. Que ele enganou ele pra tomar o lugar dele pra comer pipoca e milho. Então, um dos Marios está ali ainda. Não sabemos quantos Marios os cavalos... Vocês conhecem o Mario, por acaso? Ah, piadinha de tizão. Não, não é possível. Ah, me prendeu. Solta, solta, solta. Tá, eu simplesmente... Eu só volto no tempo. Eu não morro nem nada. Então, já é... Já é um alívio. Ganhei a gaiola. Ali. Tem o Mario lá em cima, impressão minha? Tem o Mario lá em cima. E agora como é que eu vou subir lá em cima pra salvar esse Mario? Ai, meu Deus. Ai. O Sonic matar de chutinho é o fim da Vars. Vocês me desculpem. Eu sei que... Quem teve a ideia aqui achou que ia ser legal fazer isso. Ai, caramba. Ai, caramba. Olha, sou campeão de morrer nesse tipo de parkour aleatório ali, mas no final deu certo. Ó, mais um Mario. Corra! Passamos de face? Nossa, que Sonic bugado esse. É o Sonic do mal? É o Sonic alaranjado? É o Sonic do capeta? Cara, que coisa mais estranha. Quem tá acostumado com o Sonic, até com o Mario eu acho estranho. Mas, que nem eu falei, ele é um jogo feito por cima de outro, né? É pra ser o Speed Gonzalez, né? O ligeirinho. Vamos pegar aqui. Agora pegamos a botinha. Não vem acelerar. Agora vamos fazer um jogo de Sonic. Ah, meu Deus. Foi rápido demais. Sobe, sobe. Os anéis... Vão se os anéis ficam se os dedos, né? Que literalmente os anéis se vão mesmo. Não fica nada pra trás. Tá, aqui... Tá, aqui eu tinha que pegar o embalinho. Não deu certo. Como é que eu tô de vida? Acho que eu tenho uma vida ainda? Ou é 10? Corre. Aqui não me lembro de tretar com ninguém, então quando chegar no... Aí, peguei. Aí. Aí, jubileu. Mais um jubileu. Esse chutinho do Sonic acaba com o personagem. Aí, ganhamos um coraçãozinho. Apesar que dessa vez eu tava com a vida cheia. Vou ir por cima. Mais um coraçãozinho. Isso aqui eu não sei se é checkpoint. É só... É só pra eu ter cuidado. É, acho que era pra eu ter cuidado. Aí, vamos pegar o impulso. Cadê agora? Aqui eu ainda atleto que eu... Não, aqui eu tenho que pegar o impulso e pular. Aí. Agora vem o jubileu. Não, o jubileu já... Ah, depois quando eu mato o jubileu, ele morre também no... Aí. Até aqui tá ok. Opa. Parte nova. Ah, sério? Mano. Faltava errar o dano, daí tava bem. Opa, temos uma vidinha. A musiquinha mexicana nem a musiquinha mexicana do Ligeirinho, se tiver capacidade de trocar. Vamos ver o que a gente tem. Muitas merdas. Não, é moeda. É anel. Eu não queria ir chamando os anéis do Sonic de moeda. Ali tem um bagulhete ali. Pera aí, deixa eu ver. Sai, jubileu. Olha ali, rapaz. Mais um Mariozinho. Mario! Será que tem uma quantidade mínima de Marius? Ou máxima de Marius? Tá, fica aí, Mario. Vamos pegar os anéis. 134 anéis, mas não me adiantou muito, porque eu ainda tô... Meu Deus. Fui muita cagada de uma vez só. Ah, tá uma picô da jubileu. Mario? Ai, meu Deus. Ah, me lasquei. Faltou impulso. Tá, vamos lá, temos um impulso ainda. Bora, bora, bora. Não, não, se fosse... Se for olhar, se não fosse a minha... Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não fosse a minha esburrice? Não era um jogo tão difícil. Ah, fala sério. Nem eu falei. Não fosse a minha esburrice? Ah, meu Deus. Não precisa confirmar tanto o que eu tô falando. Não fosse a minha esburrice, não era um jogo tão difícil. Tá de sacanagem. Pegar mais impulso. É que nem o Chaves batendo o pênalti. Mais impulso. Pegar mais distância. Não é preciso. Não era pra ter uma roldana ali. Será que é por isso? Não, a roldana eu acho que tava ali. Corre, boraquinho. Corre, boraquinho. Aí, foi. Aqui ainda é aquele caminho por baixo. Se eu conseguir engatar aqui, eu posso não morrer. Aí, peguei tempo. Aí, peguei o Mario. Aí, meu Deus. Eu achei que tinha errado a roldana. Ah, não. Tem um Mariozinho ali. Não, eu perdi aquele Mario. Mário de céu. Vai morrer, Mario. Eu vou morrer também. Droga. Ah, não. Lá atrás. Tá aqui a roldoninha. Agora eu morri, na verdade, de propósito, pra poder salvar esse Mario. Eu preferi morrer do que perder o Mario. Bora, bora. Vai, corre, Sonic. Aí, passamos mais um. Aí, salvamos mais um. Mais um Mario. Não sei quantos Mario temos que salvar. Passamos de duas fases, rapaz. Quem diria? Achei que não ia durar a primeira. Já não tinha esses jogos novos, assim. Opa. Ainda mais do Super Nintendo. Eu sou ruim pra burro no Super Nintendo. Eu sou ceguista, né? O Nintendo, pra mim, é... O mais fácil, pra mim, é Pokémon. Essa é tudo difícil. Eita. É uma albica. Nossa, eu sou... Geralmente, eu tô morrendo de queda. Não tomou tanto dano pros bonequinhos. Até agora. Agora eu morri de dano pros bonequinhos. É a árvore. Ah, meu Deus. Tem um bonequinho... Ah, eu posso esquecer. O boneco que joga pedra também. Tá numa árvore. Tá morrido? Aí, já se foi o descovador. Tá, eu tô... Perdido aqui. Tá, não entendi. Será que eu tenho que voltar mais ainda? Ah, tem sim. Ah, não. Fala sério. Eu posso esquecer que esse jogo tem tempo. Eu fico... Perdido procurando o caminho. Ah, não. Fala sério. Aqui é por cima das árvores. Ah, eu perdi tempo demais. Corre, Sonic. Ih, Sonic bem lerdo. Jesus. Esse Sonic é a vergonha da profissão. Não vou ir por cima. Por cima, geralmente, é um caminho... Tá, aqui eu... Eu devo estar pegando pelo lado errado. Tá, eu tô aqui em cima da casa. Mas eu não entendi. Ah, não. Eu caí tudo. Eu vou morrer pro tempo. Vai, Sonic. Sonic do Super Nintendo. Se alguém já tinha ouvido falar... Ou se alguém não tinha ouvido falar, né? Melhor dizendo. Ah, fala sério. Ah, tem mais um caminho ali em cima. Eu que tô... Eu que sou tão... Ah, vai acabar o tempo. Bora, bora, bora. Ah, vai acabar o tempo. 16, 15, 14, 13, 13... Sai, jubileu. Ah, morri pro jubileu. Cheguei a morrer pro tempo. Tá, agora pelo menos eu já sei o caminho. Os bichinhos que eu matei estão todos mortos já. Então já me facilita. Pelo menos pra chegar na... Opa, não é aqui ainda. Chegar no caminho certo. Os anéis do Sonic também já peguei. Agora pelo menos eu já sei que é por aqui. Daqui a pouco eu vou trombar com os jubileus da vida. Eu já vou até chutando. Vem, jubileu. Baza. Tem mais um jubileu por aqui. Baza, jubileu. Aí, pegamos um tempinho ali. Claro, podemos salvar. Salvamos mais um Mário. Cara, Mário na gaiola. Quem é que será que teve... O estagiário que teve a ideia de fazer isso? Tá, tempo. Tempo a gente tem. Ah, jubileu. Jubileu também é meio incompetente, né? Ele cai e já tá virando pro lado errado. Tem barulho de preda ali. Ai, caramba. Ainda bem que as pedrinhas ele joga só pra baixo. Aí. Calma. Olha ali, rapaz. Mais um Mário. Tá, não entendi. Bom, eu também sou culpado. Eu não devo ficar obedecendo anéis aleatórios. Não tô understandendo onde é que eu tenho que ir. Onde é que eu tenho que ir. Tá, não saquei. Acabou o mapa, poxa vida. Será que eu... Será que as moedinhas tão me trolando? Ó, a seta diz que eu tenho que descer. Mas e se eu tentar pular pra cá... Ah, não pulou. Eu não... Não tô pegando a referência. Alguma coisa eu tenho que fazer. Não tem nada pra cá. Só tem a morte certa. Ah, agora eu me lasquei. Isso aqui não é nada? Não. Caramba, cara. O que eu tenho que fazer? Não tem lugar nenhum pra eu cair. Cheguei no fundo do poço. Literalmente. Eu não tenho o que fazer, rapaz. Eu tô trancado. Onde é que eu tô? Não sei o que isso aqui diz. Ai, meu Deus. Tá, não. Nada acontece aqui também. Aqui nada vai, né? Não. Nada vai. Tá, buraco. Ah, Soniczinho. Tinha... Tava indo tão bem. Tinha que estragar. Bom, do mesmo jeito que a gente tem um... Um Pokémon bugado de... De Mega Drive, a gente tem um Sonic bugado de... Super Nintendo. Cara, eu vou tentar refazer o caminho pra lá. De repente, se eu conseguir fazer esse caminho... De repente, pra cá era só pro... Pro Mário mesmo. Ah, não, Sonic. Ah, não, Sonic. Tu desliza muito. Última chance. Nada... Nada tem habilitado pra cá. Tentar não morrer. Ah, fala sério. E agora, game over e continue. Continue, save Mario, get up. Olha, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Eu tenho continues. Nove continues. Eles querem mesmo que eu jogue ser mundiça. Mas tá aí a amostra do Sonic do Super Nintendo, certo? Espero que vocês tenham curtido. Eu realmente vou dizer assim. Eu não curti muito. É, dá pra gente se enterter. Até vai. Mas não ficou tão bacana quanto achei que fosse. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até a próxima. E até a próxima.